Música O Lesbadox está em Porto Alegre, eles acabaram de chegar aqui na Cidade Baixa para mais uma apresentação onde qualquer coisa pode acontecer, o radar vem aqui conferir Música A personagem Padox é uma espécie de homem universal, o outro, o eu, o velho, o bebê, o estranho, o íntimo sem referências de onde vem, age com ternura e conversa com as pessoas através do afeto e do humor Música Pode ganhar um presente aí do grupo então Nossa, muito feliz, legal Música Nem nosso auxiliar de cinegrafia foi poupado dos Padox O radar conversou com os franceses Felician Cologan e Albine Emanuele, que estiveram ensaiando com os brasileiros que foram os Padox Perguntamos para eles quem são os Padox e de onde vieram Os franceses disseram que cada um pode escolher de onde vem o seu Padox e colocar seu ponto de vista sobre como ele é Ou eles simplesmente vieram da Padoxia Então acho que eles vieram de onde? Ih, sededagem da pedra Netuno Sei lá, olhei para ele e vi Netuno Todos esses Padox que vocês viram aqui são pessoas daqui, de Porto Alegre Estudantes, atores, os atores da companhia vieram para cá, desenvolveram uma oficina no bairro Bom Jesus com esses atores e fizeram essa circulação com Padox A gente abre um processo de inscrição comum, as pessoas demonstram o seu interesse Mas essa é uma ação que a gente queria aprofundar, descentralização, em vez de ir só um espetáculo para um bairro e também uma ação formativa, que é o caso do Padox A companhia francesa já viajou para muitos lugares do mundo A personagem já foi interpretada por detentos, pessoas com necessidades especiais e adolescentes E pelo fascínio que causam na molecada, a companhia já produziu Padox até para crianças Os Padox causam um grande fascínio nas pessoas O que você achou da apresentação do Les Padox? Ah, é genial, né? A gente não esperava, assim, essas figuras tão estranhas, mas é bacana, algo diferente, né? Quer dizer que ele comparou a barriga dele com a tua, hein? É, mas eu acho que eu perdi Perdeu feio Eu acho que dessa vez eu perdi, mas só dessa vez Não, ele perdeu, eu acho que a dele é falsa, a tua é verdadeira Eu acho que essa situação que a gente está passando, assim, de lidar com criaturinhas diferentes, né? Pulando, assim, nos abraçando, tão simpáticas Traz esse mundo fantástico, assim A pessoa que dá, tem criaturas de outro mundo convivendo aqui com a gente E nos trazendo essa... Isso que a gente está sentindo, assim, de rir, de abraçar, de... O Les Padox está saindo aqui da Cidade Baixa O pessoal aplaudindo muito a apresentação deles E qual é a importância desse grupo para o Teatro de Rua? Demais, porque na quinta edição do Festival do Teatro de Rua A gente fez um recorte que era de tentar propor novas subjetivações, né? Mais do que tu fazer a manutenção de um pensamento único Tentar propor novas formas de pensar E o Padox, com toda a sua característica, a sua singeleza Ele consegue transformar o cotidiano numa coisa bela Te levar para um outro lugar, para um outro estado A esperança de uma pena E o Padox, com toda o feté Obrigado.